Porra! Porra! Esse cara me deu uma tapa na cara uma vez. Então é isso aí, galera. Estamos aí. A gente tava num... Fomos num evento lá de Rainbow Six, e aí ele tava apresentando lá. Até hoje eu não entendi porque o Bambam tava lá, junto com a Nive, tá ligado? Tava lá o Bambam. Aí a gente tava jogando uns Nubão contra uns Pro. Aí teve um round que a gente ganhou. Aí eu saí gritando pra caralho, o Bambam emocionado desse jeito aí. Porra, deu uma tapa na minha cara, porra! Deu uma tapa na minha cara! Aí deu uma tapa na cara dele. Aí eu, burrão, agora tu, agora tu! Vem, não! Nossa, velho! Me deu um tapão na cara que eu fiquei... Nossa! Bota e um pão! Imagina ele, velho! Imagino mesmo, mano!